Novena pelas almas do purgatório, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Criador e Redentor meu, em quem firmemente creio e espero, e a quem amo mais que a mim mesmo, mais do que todas as coisas. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido, por ser de vós quem sois tão bom, santo, amável e adorável. Pesa-me também porque com os meus pecados tenho merecido as penas do purgatório e quem sabe-se também os tormentos eternos do inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar, fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e emendar os meus erros e perseverar até a morte na vossa amizade. Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas almas do purgatório, pelos méritos da vossa paixão e pelas dores da vossa aflitíssima mãe. Amém. Ó Pai Eterno, amoroso e misericordioso, que impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lidardes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no purgatório, essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito do seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade. Mas eu vou-los ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo e às dores de sua Mãe Santíssima e às virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Oitavo dia. Outra pena que muito tortura as benditas almas do purgatório é o pensamento que durante a sua vida Deus usou para com elas de muitas misericórdias especiais que não dispensou a muitas outras e a lembrança também de que com os seus pecados o obrigaram muitas vezes a retirar-lhes a sua amizade e a condená-las ao inferno ainda que depois lhes tenha concedido o perdão e a graça da salvação. Senhor, eu sou um desses ingratos que depois de ter recebido de vós tantas graças tenho desprezado o vosso amor e vos obriguei a condenar-me ao inferno mas agora, ó bondade infinita prometo que vos amarei sempre sobre todas as coisas arrependo-me de toda a minha alma de vos ter ofendido e antes quero morrer que tornar a ofender-vos concedei-me a graça da santa perseverança e tem de piedade de mim e das almas do purgatório e vós, Maria, Mãe de Deus socorrei-as com vossas poderosas súplicas Amém Cinco Pai nossos e cinco Ave Marias pelas almas que mais sofrem Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Propósito o maior sufragio que de nós reclama as benditas almas e o mais importante para nós e agradável a Deus é fazermos por elas uma boa confissão não calando pecado algum e com verdadeira dor e arrependimento Encomendamos agora a Jesus Cristo e a sua Santíssima Mãe todas as almas do purgatório e em especial as dos nossos parentes benfeitores amigos e inimigos e sobretudo as daqueles por quem temos obrigação de pedir suplicas a nosso Senhor Jesus Cristo para que pelas dores da sua paixão se compadeça das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus Pelo suor de sangue que derramastes no orto do Getsemane tem de piedade das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus pelas dores da vossa crudelíssima flagelação tem de piedade das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus pelas dores da vossa coroação de espinhos tem de piedade das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus pelas dores que sofrestes levando a cruz tem de piedade das almas do purgatório Ó Dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofrestes ao separar-se, a vossa alma do vosso sacratíssimo corpo tem de piedade das almas do purgatório. Encomendamos-nos a todas as almas do purgatório, dizendo, ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amadas sois do Senhor e tendes a certeza de nunca mais o perder, pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Amém. Ouvi, Senhor, a minha súplica, e eleve-se até vós o meu clamor. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servas, e em especial a alma de, diga o nome dos seus parentes, amigos e benfeitores, falecidos. A remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham da vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Terminamos o oitavo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.